Um alguém que você conheceu Um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar Tem coisas que vem pra ficar Quanto tempo nessa vida Você acha que precisa Pra aprender Que o tempo não te dá chances De tentar outra vez É melhor a gente dar valor Dar carinho, demonstrar amor Quando tem chance Depois vai sentir que faz falta E querer reviver Um alguém que você conheceu Um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar Tem coisas que vem pra ficar Um alguém que você conheceu Um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar Tem coisas que vem pra ficar Esse é o seu momento Reviva cada instante Quantas coisas você tenta fazer hoje Que deveria ter feito antes Porém antes tarde do que nunca Ontem sol, hoje a chuva Lava a alma E traz boas lembranças Que seja essa nossa herança Nunca perca a esperança O que vale é perseverar Lutar e cada obstáculo superar Quanto tempo nessa vida Você acha que precisa Pra aprender pra aprender Pra aprender A dizer muito obrigado Me desculpe, fui eu quem errei É melhor a gente dar valor Dar carinho e demonstrar amor Quando tem chance Depois vai sentir o que faz falta E querer reviver Um alguém que você conheceu Um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar Tem coisas que vem pra ficar Um alguém que você conheceu Um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar Tem coisas que vem pra ficar Aquele momento difícil Que você eyebrow Também valeu a pena, você superou A vida vai mostrar, tem coisas que vêm pra ficar Um alguém que você conheceu, um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar, tem coisas que vêm pra ficar Um alguém que você conheceu, um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar, tem coisas que vêm pra ficar